esporte ms.com.br Boa noite, um abraço pra você, pros amigos ligados na rádio esporte ms, na rádio web regional, neste de tudo um pouco, nesse momento nós estamos vivendo de sem muita informação de esporte, mas tem muitas informações rolando, é claro, muitas coisas nos bastidores já vem acontecendo. Hoje eu venho aqui pra falar da Federação de Boxe, conversei com o presidente Marcelo Nunes, inclusive matéria de uma das manchetes do site Esporte Ms hoje, sobre a sua, o seu trabalho, seu planejamento, passando essa onda aí do pandemia e do coronavírus. Marcelo acabou afirmando que realmente acabou perdendo alguma questão de patrocínio, alguns eventos já estavam programados, como Corumbá, Sonora e também Maracajú, já estão aí cancelados e não tem previsão, inclusive, de retorno de conversa para que possa realizar os eventos que ele estava aí programando. Por isso, vai ter uma reunião, segundo ele, já está tendo uma reunião aí, através de videoconferência entre eles, mas uma reunião presencial está marcada para o dia 8 de maio, em um hotel aqui de Campo Grande, onde os dirigentes dos clubes ligados à Federação de Boxe estarão debatendo aí sobre a questão da temporada 2020. Um novo calendário, redequação, ou então encerra-se tudo e começa já planejando 2021. O presidente disse que não vai tomar nenhuma decisão sozinha, mas sim com os clubes e com os atletas que são, é claro, os grandes envolvidos. Por falar em atletas, inclusive, falou sobre a questão de dois atletas subaturocentes que estavam aí, né, estão, inclusive, no auge da sua forma física e também forma técnica e estão no topo do ranking e colocaria o títulos à disputa neste mês de abril. As duas competições foram encerradas, tanto o Luiz Cláudio como o Paulo Martins não irão mais lutar e os seus títulos serão mantidos, mas prejudicando aí a sua participação, até questão de cota de patrocínio e cota também de participação junto à Confederação Brasileira de Boxe. Mas o negócio é esperar essa onda da pandemia abaixar e tudo voltar normal no Brasil e também no mundo. Portanto, Federação de Boxe trabalhando aí nos bastidores, esperando, inclusive, essa definição do dia 8 de maio em um hotel aqui da capital para essa reunião, para definição aí da temporada 2020. Uma última informação, Tiago, chegou agora há pouco, a Confederação de Judô conferiu que todos os eventos, todos os regionais que envolviam também participação de atletas do Mato Grosso do Sul, todos os eventos de judô do primeiro semestre estão cancelados. Não haverão, não serão realizados nenhum evento em, nessa, nesse primeiro semestre de 2020. Os outros, a partir de maio, será também novamente discutido para readequação do calendário. Mas os eventos do primeiro semestre, infelizmente, os atletas que estavam, eh, participam, estavam treinando, visando disputar essa competição, não irão mais participar e os eventos estão cancelados, tá certo? Forte abraço, continue aí, se cuidando, a gente volta a falar de esportes amanhã, dentro dessa programação de Tudo Um Pouco.